De uma hora para outra você percebe que o seu PC ficou com a tela congelada, mas e agora o que fazer quando isso acontece? Quando isso acontece você não tem a opção de desligar o seu PC no menu iniciar, a única saída é tirar o PC da tomada. Mas você saber que quando você tira o PC da tomada você corre o risco de corromper o seu Windows e até danificar o seu HD? Nesse vídeo eu vou explicar os principais motivos que causam esse tipo de problema. Vem comigo que no caminho eu explico logo depois da vinheta. Seja muito bem vindo ao nosso canal, caso você não me conheça eu sou o Nevaldo Souza. Aproveita já clica no botão de inscrever-se e não esquece de clicar no sininho para ser notificado de novos vídeos. Caso haja alguma dúvida deixe nos comentários que eu prometo responder o mais rápido possível. Existem vários fatores que podem fazer. Se o seu PC congelar a imagem, não ligar ou ficar reiniciando o tempo todo. Quando isso acontece mouse e teclado deixam de funcionar. Agora eu vou lhe dar os principais motivos que causam esse tipo de problema. Superaquecimento dos componentes. O superaquecimento pode causar falhas no funcionamento. O primeiro a ser verificado é a ventoinha que fica em cima do dissipador. Que por sua vez deve estar bem fixado em cima do processador. Caso esteja tudo certo com o cooler e a ventoinha. Vamos lá partir para a próxima etapa. Trocar a pasta térmica ou melhorar a refrigeração do seu sistema pode resolver o problema. Agora mais dois componentes que podem causar esse mesmo tipo de problema. Se você chegou até esse ponto do vídeo. Acredito eu que você já deve ter clicado no botão de inscrever-se. E já deve ter clicado no sininho para receber notificações de novos vídeos. Depois que acabar o vídeo. Caso haja alguma dúvida. Deixe nos comentários que eu prometo responder o mais rápido possível. Caso você não me conheça. Eu sou Nevaldo Souza. Agora mais dois componentes que podem causar esse mesmo tipo de problema. Placas de vídeo ou processadores ultrapassados. Podem estar em conflito com a placa mãe do seu PC. Isso pode impedir você de rodar programas ou jogos que você usa. Pode haver lentidão, travamento, desligamento da máquina. E em alguns casos o PC fica reiniciando o tempo todo. Impedindo que o PC funcione corretamente. Nesse caso, verifique se o hardware que você está tentando usar. É compatível com o software instalado. Se necessário, faça um upgrade. Drivers desatualizados. Quando o seu PC não recebe atualizações do Windows. Ou atualizações dos drivers da placa de vídeo. Seu PC pode apresentar travamento, desligamento, bugs. Ou até ficar reiniciando. É bom lembrar que quando o PC fica reiniciando o tempo todo. Pode resultar no comprometimento do sistema operacional Windows. Caso isso aconteça, você pode fazer a restauração do sistema. Ou formatar o seu PC. Verifique se há atualizações disponíveis. Se houver, você deve instalá-las o mais rápido possível. Problemas na alimentação da máquina. Seu PC precisa ter uma fonte de energia adequada. Caso haja falha na alimentação dos componentes. A máquina não vai funcionar corretamente. Você deve verificar se a sua fonte é suficiente para alimentar todos os componentes instalados na máquina. E por último, problemas na rede elétrica. Verifique se a tomada está entregando a voltagem correta para que sua máquina funcione corretamente. Isso porque quando a voltagem está muito baixa, a sua máquina não consegue funcionar corretamente. Isso acaba causando congelamento de imagem e reinicialização o tempo todo. Existem outros fatores que podem fazer seu PC parar de funcionar corretamente. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu prometo responder o mais rápido possível. E se você quer que eu faça mais vídeos falando desse mesmo assunto, deixe nos comentários que eu prometo produzir esse vídeo o mais rápido possível. E postar aqui dentro da plataforma. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!